Tá jóia, tá jóia, vamos lá, continua a resenha aqui gente, pelo Youtube aí, você que tá acompanhando a gente, 998530082, você pode mandar a sua pergunta, fazer a sua pergunta aqui, gente, vamos participar, eu quero ver você que tá do outro lado da telinha, fica com medo não, o Nogueira tá aqui, vamos voltar, vamos voltar, estamos de volta, é gente, gente, sexta-feira, dia 17 de setembro, Sudeste Esportivo Mesa Redonda, hoje com a companhia aqui do nosso amigo Matheus, do Jaime Júnior e com o nosso convidado da resenha, é o Nogueira, Nogueira, tá muito boa a sua presença aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que você tá segurando aí na sua mão aí, a gente vai divulgar também, vamos falar agora um pouco de campeonato brasileiro que tá rolando, gente, tá uma loucura, né, o Atlético Mineiro tá em primeiro lugar com 42, o Flamengo tá com 34 em terceiro, tem o Palmeiras na frente com 35, o Fortaleza com 33, lembrando mais uma vez, né Matheus, dois jogos a menos o Flamengo tem, né, esses jogos aí já foram remarcados pra novembro, gente, pra novembro, olha só a confusão que vai dar nisso, eu acho que não tá certo, mas são cinco jogos que o Flamengo vai fazer em dez dias, isso aí é o futebol... O Flamengo também perdeu a eliminar, né, perdeu a eliminar, perdeu a eliminar pra botar o público no Maracanã, é, e tem outra coisa também, viu, tem outra coisa, Gabigol foi julgado hoje, sexta-feira, levou dois jogos de gancho, já cumpriu um, ia cumprir o segundo contra o Grêmio, num domingo vai jogar de novo, mas foi lá a direção do Flamengo, com seus advogados, foi lá, entrou com o recurso e ganhou o Flamengo, Gabigol vai entrar em campo no domingo. É certo isso, Matheus, você acha correto isso? Vem lá, o poder vem lá, fala que não vai poder, aí vem lá depois de novo a direção, vem os advogados, entra com a ação e caiu de novo. É nosso jogo profissional, né, Noguinho? Isso tudo a gente sabe desde o coi salteado. Então não tem jeito, cara, não tem jeito, sempre tem um jeitinho brasileiro que... Mas não favorecendo o Flamengo, favorecendo todos os times, né, favorece, né? Sempre favorece um time maior, né, Noguinho? Sempre favorece um time maior? É, geralmente. Quando o time é baixo, eles abaixam mais, toca lá para baixo deles, deixar o bicho arriar. Agora, quando é o Flamengo, quando é o Palmeiras, quando é o Atlético, pode ser o Fortaleza agora, todos eles estão por cima do patamar e por cima daquele sega, porque os homens do abito, os homens de preto vão ajudar. Jair Júnior, e aí, o que você acha disso? O que você acha dessa reviravolta aí, mais uma vez? É, o que eles falaram, né, no mundo do futebol, há de tudo, né? Ainda mais agora, até o VAR que foi implementado, né? Agora, eu só acho assim, no caso aí da frase que o Gabigol falou, aí ele foi infeliz, né? Você acha? Quando ele falou que o futebol brasileiro é um futebol de várzea, né? Várzea. Luiz Pereira, Luizinho, quer dizer, Zico, Roberto Dinamite, Ademir da Guia. Então, assim, não pode ser jamais comparado a um futebol de várzea, pelo contrário. Eu acho que o futebol brasileiro é um dos futebols mais lindos e mais magníficos do planeta. É, né? Nogueira, o que você acha disso tudo aí também, Nogueira? É, eu vejo da mesma forma o que o Jair Júlio falou. O Brasil tem inúmeros aí, talentos de comparativo do mundo. Como é que pode ser várzea? Várzea é um pessoal de meia riada, bola vazia. Pessoal da Coreia do Norte. Pessoal da Coreia do Norte. Aí o cara que tá com... Mas isso também, ô Cacá, o telespectador aí da resenha sudeste. Isso é mais do que o cara ganha um milhão e setecentos mil reais. Mas ele tá preocupado com o que o povo vai falar, ele tá preocupado. É polêmico mesmo, né, Gabigol? Não tem jeito. Se você apertar o baile, vai dar uma dorzinha, fica os dois jogos fora, tranquilo. Ninguém paga, daqui a pouquinho vai falar de outro, daqui a pouquinho ele volta de novo. Fica quietinho as nossas três partidas e acabou. Não, Adilson. É isso mesmo. Ó, gente, a gente tá nessa resenha, tá falando do campeonato brasileiro aí, falando dos quatro primeiros colocados. E tem aqui os últimos colocados, ó. O 17 é o América, com 21 pontos. O Grêmio com 19. O Sport com 17. Chapecoense com 10 pontos. Praticamente aí já tá rebaixado, conforme a matemática aí dos caras que mexem com o futebol. Bom, falamos no campeonato brasileiro. Já essa polêmica. Copa do mundo de futsal. Mas deixa eu só dar uma informação aqui, Matheus, também. Que vai ter a vigésima primeira rodada, que começa no sábado. Chapecoense e Palmeiras. Atlético Paranaense e Juventude. Grêmio. Aliás, Atlético Mineiro e Esporte. Ceará e Santos. Bahia e Bragantino. Inter e Fortaleza. São Paulo.